Olá meus caramores, você tem um ovo, três xícaras de farinha de trigo, 200 ml de leite? Pronto! Vamos dar início então a esse nosso lanche delícia, bora lá? Eu tenho aqui uma xícara de farinha de trigo, vou adicionar ela toda Vou adicionar aqui duas colherzinhas de fermento, essa colherzinha é aquela colherzinha de chá, tá? Duas colherzinhas de chá de fermento, ó Pronto! Eu vou adicionar aqui 200 ml de leite morninho em ponto de mamadeira pra beber Tem que ser esse ponto, tá? Porque se ficar um pouquinho mais, queima o fermento Se ficar um pouquinho menos, não ativa o fermento Ah, tem isso ainda Pois é, bora lá então Mexe tudo, muito bem mexido Você já consegue ver que o fermento já começa a fermentar Aí nós já vamos adicionar um ovo e continua mexendo, não para Aqui eu tenho duas colheres de açúcar, ok? Vamos adicionar aqui também uma colher de margarina, bem generosa, tá? Isso vai ficar sensacional Já ativou o fermento, tá? Uma perfeição Belezura? Vamos adicionar aqui mais uma xícara de farinha de trigo Vou mandar um abraço aqui também, rapidinho, para a Ana A Ana, ela é de Osasco Ana, muitíssimo obrigado pelos elogios Você enriqueceu meu coração de alegria Com todos aqueles elogios Fiquei muito, muito feliz Muitíssimo obrigada Gratidão, Ana Aí, meus camores, tá tudo bem misturadinho, né? Então, agora nós vamos adicionar aqui uma colherzinha Certinho aqui, ó Uma colher de sal Nossa, mas no lanche vai açúcar Vai, para ficar aquele meio que agridoce Para dar aquela combinação perfeita Vocês vão adorar Tá vendo? Mexe tudo para o sal misturar Faz isso, tá? Segue esse passo a passo que vai dar super certo Vamos adicionar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo Então, já foi aí Três xícaras Meus camores, eu enchi outra xícara E vamos adicionando aos pouquinhos, tá? Ó, enquanto isso Vocês vão vendo aqui que vai dar ponto Porque a massa não pode ficar muito dura, tá? Então, enquanto isso Eu quero falar de um canal aqui, meus camores Não tem nada a ver com receita Porém, tem a ver com Amor, dedicação Ao que ele faz É o Wellington Do canal Wellington Novos Colecionadores Meus camores, façam minha receita Aí, a hora que estiver no forno Vocês vão lá no canal dele Dá uma folhada lá Que vocês vão achar algum Algum dos vídeos que vai ser muito interessante Que vocês vão se apaixonar Porque o conteúdo dele É simplesmente maravilhoso É muito bom Nossa, eu adoro os vídeos dele Principalmente aqueles que falam sobre as moedas paraolímpicas As moedas paraolímpicas Cada uma tem uma história E ele conta essas histórias Essa detalhação, assim, tão detalhada Que não tem como não se apaixonar O Wellington Novos Colecionadores Eu vou deixar aqui abaixo, né Na descrição O canal dele Com o link Para que vocês possam visitar ele Curtir E aproveitar Daquele conteúdo Riquíssimo Que ele tem E vamos lá, né Como diz ele Vamos fazer os nossos canais Atravessar fronteira Ó Foi Três E meia Porque já deu o ponto Que a gente queria, tá Três xícaras e meia Vou deixar esse restinho ali Para a gente Depois usar Vera Lúcia Ela é de Minas Um abraço para você Vera Lúcia E também Um abraço para Dilma Maria A Dilma Maria É de Carapicuíba E também Para Simone Simone É do Rio Branco Do Acre Nossa Fomos longe agora, hein Minha amiga E para Regiane Lima Que é de Campinas Perfeito, meus camores Olha a nossa massinha, ó Tá molinha Mas não está grudando, né Então agora a gente vai Posicioná-la aqui Vamos deixar crescer Daqui uns Vinte e cinco Trinta minutos Eu volto Para mostrar para vocês O crescimento E para a gente Dar sequência Tá bom Então coloco Pano de prato Um saquinho Fechou Vamos aguardar Voltamos, meus camores Olha a nossa massinha Cresceu Dobrou de tamanho Olha que massa Maravilhosa Sensacional Estão vendo? Agora vamos colocar na bancada Colocamos na bancada Vamos dar uma Vamos dar uma sovada Para tirar todo o ar dela Estão vendo? Ela ficou mole Mas não ficou pegajosa Ela ficou no ponto Aqui na xícara Temos o restinho Da nossa farinha Vou polvilhar um pouquinho Para poder trabalhar com ela E é isso Não dá muito trabalho É uma perfeição Bora lá Eu quero mandar um abraço Para a Lucinéia Mendes Ela é de Assis Interior de São Paulo Um abraço para você Minha amiga Um abraço para a Divina A Divina Mendes A Divina Mendes É do Pará Um abraço Minha amiga Muito obrigada Por estar comigo Vamos modelar essa massa Um abraço também Para o Valdomiro O Valdomiro mora no paraíso Ele mora em Balneário Camboriú Valdomiro Um abraço Vamos modelar essa massa Agora nós vamos deixá-la Um pouquinho mais comprida E agora é só esticar Essa massa é Muito deliciosa Muito maravilhosa E maleável Um abraço Para a Maria Marluce Ela é do Rio Branco Acre Olha Hoje nós tivemos duas do Acre aqui Vamos Você viu Abriu Fecha Aqui eu tenho ketchup De qualquer marca Esse meu aqui Ele é o picante Aí nós vamos fazer assim Um abraço Para a Elza A Elza é de Americana Um abraço Minha amiga Aqui eu tenho Maionese Da sua preferência também Tá bom? Enquanto isso Eu vou mandando um abraço Para a Sandra Maria A Sandra Maria Ela é de Acapá do Amapá Sandra Um abraço para você Prontinho Prontinho Agora Nós vamos rechear Apenas um lado Eu tenho aqui Mussarela Eu vou colocar aqui Uns pedacinhos Aí você Pode rechear De acordo Com o seu gosto Tá bom? Não se apegue Aos detalhes Vamos lá Vamos rechear Vamos deixar isso aqui Maravilhoso Pode colocar Queijo meia cura Pode colocar Mussarela Pode colocar Queijo prato O queijo Que você preferir E aqui eu tenho Frango Esse meu frango Ele já estava cozido Aí eu só Piquei um alho Refoguei um alho E refoguei ele Com um pouquinho de sazão Então ele ficou nessa cor Maravilhosa Franguinho Se você tiver presunto Ou mortadela Ou calabresa Pode fazer também Não precisa ser Necessariamente De frango Agora eu vou mandar Um abraço Para Maria Aparecida A Maria Aparecida Ela é de Paranavaí Paraná Um abraço Minha amiga Também vou mandar Um abraço Estou aproveitando Aqui para mandar Um abraço Mandar um abraço Para a Vera Ela é de Paraisópolis Minas Gerais Um abraço Minha amiga Recebe o abraço Aí Prontinho Para mim Está ótimo De recheio Então vocês Coloquem de acordo Com a necessidade De vocês Perfeito Vamos distribuir Mais queijo Porque quanto mais queijo Melhor de bom E é isso Já que eu coloquei Isso aqui na cena Eu vou ter que usar Nem precisava Mas agora eu vou usar Vocês estão vendo A dificuldade Que está tendo Eu vou colocar Apenas um só Pronto É porque eu gosto Muito de queijo Agora Eu vou adicionar Só mais um pouquinho De ketchup Por cima Para ficar mais cremoso Ainda E mais um pouquinho De maionese Enquanto isso Eu mando um abraço Para o Manuel Silva Que o Manuel Silva Ele é de Pouso Alegre Um abraço Manuel Ó Pronto Vamos dobrar aqui Puxamos Deixa eu colocar Mais para cá Para vocês verem Ó Vamos lacrar bem Isso aqui Laca bem Tá meus camores Ó Lacra bem lacradinho Enquanto isso Um abraço Para Lúcia Alexandre De Curitiba Paraná Ó Aqui abriu A gente vai lacrar Vamos deixar tudo lacradinho Para não vazar na forma Tá Último abraço Vai para Núbia Que é de São Francisco Itabopoana Um abraço Minha amiga Pronto Meus camores Lacrei Lacrei Agora com muito cuidado Eu vou pegar ele E vou colocar nessa forma Tá Ó Eu virei a partezinha aqui Abriu Para o lado de cima Vamos colocar aqui E certifique-se De que está bem lacradinho Tá Tenta espalhar a massinha Para que fique Meio uniforme Aqui Vamos Deixar ele lacrado Para o lado de cima Está prontinho Ó Tentei uniformizar O máximo que deu Agora eu tenho aqui Um ovo Com duas colheres de leite Vou passar em cima Para que fique bem douradinho Bem bonitinho E você vai falando De onde você é De onde você está assistindo Esse vídeo E se fizer essa receita Faça e me marque No Instagram Que está aí abaixo Tá Vai estar no descritivo O Instagram Que eu vou repostar Pronto Vamos finalizar Vamos finalizar Com Alguns furos Assim Prontinho Prontinho Agora nós vamos Levar novamente Para crescer Vamos deixar crescendo Por mais uns 20 minutos E aí nós voltamos Para ver como que está Meus carros 20 minutos se passaram Olha Cresceu Vamos retirar aqui Com cuidado Tá ótimo Vamos levar ao forno Em torno de uns 35 minutinhos Nós voltamos Para ver como ficou Essa belezura Meus carros Olha 30 minutinhos Ficou bem douradinho Do jeitinho que eu queria E está super quente Agora eu vou tentar Retirar daqui da forma Para nós abrir E ver como ficou Essa belezura por dentro Meus carros Retirei da forma Está aqui E agora vamos Abrir Para nós ver Como que está Por dentro Vai ser uma surpresa Meu Deus Isso deve ter ficado Sensacional Está quente Então temos que Com muita calma Nessa hora Vamos ver Olha isso Meus carros Vou pôr aqui na frente Para vocês verem Olha Nossa Tentem resista Não né Vai ser impossível Resistir isso Olha a massa Olha essa massa Está sensacional Elogio Na certa E olha aqui Olha Muito bom né Deixa eu tentar Vir aqui Para me cortar Olha isso Meus camores Em cima Está crocantinho No meio Está cremoso Na lateral Está macio Olha Muito bom Para quem chegou até aqui Deixa aquele joinha Se você não for inscrito Você se inscreve E compartilha Que tal O limite O limite O limite O limite O limite